Graças a Paz de Nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, povo de Deus. Vocês nunca viram o modelo da coronha vírus, não? Eu vou lhe mostrar o que é a coronha no Brasil. Vou te mostrar qual é a praga no Brasil do que está acontecendo. Vocês nunca viram? Chama alguém aí para dizer, o pastor Paulo vai mostrar a coronha vírus agora. Vai mostrar essa praga agora que está atingindo o povo. Quer ver mesmo? Tenho certeza que vocês querem ver? Eu como pastor, eu como ministro de Deus, eu mostro o que é a coronha no Brasil. Eu mostro o que é a praga que está atingindo o Brasil. Vou mostrar agora. Não sai do teu lugar não. Chama o teu povo, chama alguém aí, tua família. E diz aí, o pastor Paulo vai mostrar o que é a coronha vírus que está atingindo o povo. Vou mostrar agora. Não saia do teu lugar. Pastor Proccio do Sertão da Paraíba. Só um minutinho. Vou dar um intervalozinho. Só um minutinho. Chegou a hora. Pronto. Aí está a coronha. Olha a coronha aí. Essa é a praga do Apocalipse. Capítulo 9, verso 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependendo das obras da sua mão, para não adorar os demônios, feito de ouro, de prata, de madeira, de pedra, que nem vê, nem anda, nem fala, nem escuta, nem sua mão apalpa. Essa é a praga, a pior coronha. Isso, pai, esse vídeo aí, bota até para o inferno, manda para todos os cantos. A coronha apareceu. Essa é a praga. Se você não tirar essa coronha da tua casa, essa maldição vai até o fim. Livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 15. A Bíblia diz que queimarás a tua imagem de escultura, queimarás fogo, não meta dentro da tua casa essa praga. Essa é a coronha. Isso, pai, aí, para o povo. Pastor Poróquia do Sertão da Paraíba. A coronha é essa daí, a praga do Egito. Amém? Então, um abraço, Sertão.